O desafio ao visitante é conseguir selecionar as características da morfologia que lhe permitem identificar esse exemplar até à ordem. As pessoas são ativas ao longo da exposição, são como se fossem biólogos por uma hora a fazer o processo de identificação do organismo, que é uma das bases da biologia. É um jogo de tentativa-erro, se calhar nem sempre se interpretam logo bem as características à primeira, portanto temos que voltar para trás, ver onde é que nos enganámos. O ponto final da tua experiência com o teu inseto, quando descobres a ordem a que lhe pertence, apresentamos muito sinteticamente as características dessa ordem e depois fazemos referência a particularidades, a curiosidades sobre as espécies mais comuns. É muito importante neste momento em que assistimos a uma perda acelerada da biodiversidade, que as pessoas passem a ter um outro tipo de relação e de conhecimento com a diversidade biológica. E aí 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 E aí